Fala pessoal! No vídeo de hoje mostraremos que a empresa Revelação do Mercado, além de formar líderes em casa, tem atraído também líderes experientes, já com grande bagagem e anos de estrada. Qual é essa empresa e quem é esse líder? Você acompanha isso agora com a gente. Já sabe, para ficar por dentro de tudo que rola no marketing multinível no Brasil e no mundo, se inscreve no nosso canal, já deixa o seu joinha e vamos ao vídeo! Um top líder com 24 anos de experiência no marketing multinível, escolheu a Maravilhas da Terra para construir uma nova história em sua vitoriosa carreira. Rodolfo Gasparianchi chegou a Black Diamond na antiga Boulevard Monde e tem uma trajetória reconhecida no mercado desde 1995, tomou a decisão de se associar à empresa Maravilhas da Terra, após analisar a grande aceitação dos produtos da empresa pelo público, o custo acessível e o plano agressivo que está fazendo a empresa crescer de forma extraordinária desde fevereiro, quando se lançou oficialmente ao marketing multinível. Rodolfo é reconhecido pelo seu pioneirismo ao utilizar estratégias de marketing digital para o crescimento de seus negócios no multinível. Tem sido assim desde 2005 e na Maravilhas da Terra não será diferente. Em menos de um mês, já conectou mais de 100 pessoas ao negócio e promete alcançar os mais altos níveis no plano de qualificação. Além dos produtos e do plano, Rodolfo vê como alguns dos principais diferenciais da empresa a forte presença junto ao público feminino, o que gera mais fidelização tanto ao produto quanto ao negócio. O fato de a Maravilhas da Terra ter conseguido se estruturar de maneira orgânica, sem depender de algumas poucas lideranças, foi outro fator positivo na sua avaliação, pois mostra a sua capacidade de fazer pessoas que nunca fizeram multinível obterem grandes resultados. É isso aí pessoal, a Maravilhas da Terra segue movimentando o mercado neste final de ano e logo mais voltamos com mais novidades sobre lideranças que estão chegando à empresa. Obrigado por nos acompanhar até aqui. Beijo do News!